E aí pessoal, estamos de volta com mais Jack Chan Stunt Master, então vamos para a segunda fase. Se não me engano, vamos dar uns 3 vídeos por fase, se eu não ficar morrendo, muito que tem um, não vou dizer um mundo, mas tem um local. Que ele é bem chatinho assim, para se completar. E aí, para não dar spoiler, eu nem vou falar que local que é. Toma cozinheiro, aprende a cozinhar aí. Não cozinhou o peixe direito, vai comer peixe cru. Toma peixada aí, bosta. O cara me virou um chute. Não, espera aí. Aí, come o peixe aí. Para de me dar esse chute. E aí. Agora eu estou bravo, vou te bater no cesto com a panela de pressão. Toma uma mesada aí na cabeça aí, para você ficar esperto. E aí. Cadê o cara? Já morreu? E aí. E aí. E aí. Eu venho aqui para vocês tomarem uma tacadeirada. Dessa vez eu acerto. Peguei o cara por... Pera aí cara. Toma. Nossa, peguei o cara por detrás da cadeira. Não vai lá embaixo. Eu nunca me canso de dar porrada nos caras nesse jogo. Chegou outro cozinheiro aí. Opa, encoxadinha. O que será que tem aqui? Não, não era isso. Ah, mais leite. Sabia que não era coisa boa. Corre Jack, corre Jack. Corre Jack. Corre que esse caminho eu estou chegando perto. Um soquinho só e o cara caiu. Vamos lá Jack. Nossa, fui muito ninja dessa vez. Ae, peguei mais 10 dragões. Chegou. Chegou. Chegou os caras aí com... Com pouso disso. Sou foda. Vai parar de escapamento de carro. Vocês três aí. Olha lá. O outro cara tomou... Um negócio na cabeça. Bosta. E aí. Tomou de novo. Pera aí. O outro cara tomou... Te peguei agora, né safado. Opa, tampa da lata de lixo. Vem cá. Ah, não. Errei. Preciso aprender a jogar as coisas. Nossa. O cara já caiu. Ele já caiu. Ele já caiu. Já chega a perder a metade da vida. Vem cá. A equipe me jogar esse negócio na sua cabeça. Ai, caiu. Trouxa. E aí. Chegamos ao final de... Mais uma fase do Jack Chan. E no próximo vídeo, nós vamos fazer a terceira e última fase de Charnatown. Então, até o próximo vídeo, pessoal.